Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, vocês não imaginam onde eu estou. Vim passear hoje com o Nando, ele está aqui comigo, do meu lado. Hoje a gente resolveu passear, sair um pouco de casa. Esse dia a gente estava muito em casa, na cidade. Daí eu resolvi gravar, como eu mostro meu dia a dia, minha rotina pra vocês. Eu não poderia deixar de gravar pra vocês, né gente? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o lugar onde a gente está. Vou virar a câmera pra vocês verem. E Nando tá aqui, olha, comigo. Veio comigo hoje. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem onde eu estou. Olha aí onde eu estou. Estou aqui nessa praça maravilhosa. Que fica aqui no distrito de Logradouro. Fica próximo à cidade onde a gente mora. Vou mostrar mais pra vocês aqui. Olha, tem equipamentos pra se exercitar. Eu não tinha mostrado essa praça aqui pra vocês. Eu mostrei as praças da cidade de cá cima de dentro. Mas ficou faltando essa. Que também faz parte de cá cima de dentro. Olha, mas hoje vocês estão vendo aí como é bem bonito aqui. Olha essa torre maravilhosa, gente. Que lindo. É bem bonito aqui mesmo. Inclusive, eu não tinha vindo aqui ainda nessa praça de Logradouro. Eu já tinha passado por aqui, mas nunca parei. Pra ficar um tempinho aqui observando como é as coisas aqui. Como vocês viram aí, é bem bonito mesmo. Eu gostei. E estou aqui. Passando um tempinho aqui com o Nando. Daqui a pouco eu vou ali comprar um biscoito. Porque já faz um tempinho que a gente está aqui e eu estou querendo comer alguma coisa. Já que a gente veio pra passear. Veio pra dar um passeio. Temos que comer alguma coisa também, né? Coloquei aqui a máscara porque eu vou ali no mercado comprar um biscoito. E eu não vou gravar mostrando pra vocês, comprando. Porque vai ficar muito repetitivo. E quando eu vier e voltar eu mostro o biscoito pra vocês o que comprei, tá bom? Galera, Carla foi comprar o biscoito. A Inariz sabe o que eu vou fazer com ela. Vou dar um perdido nela. Vou se esconder. Vou esconder a moto. Olha, eu vou esconder a moto ali na frente. E vou filmar a reação dela. Vou dar um perdido nela. Vocês viram aí a reação. Ela está indo ali, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Ou ela lá na frente, ó. Ainda vou tirar a moto agora. Empurrar a moto aqui, lá pra frente, ali, ó. Vamos lá, vamos lá comigo. Vou empurrando que é pra ela não ouvir. Vou empurrando a moto, que é pra ela não ouvir, gente. Barulho da moto. Deixa eu ir lá aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou fazer um trolacho, pô. Só deixar a moto aqui só rapidinho, pô. Vamos fazer um trolacho com ela. Não vou ligar ela não. Só esconder a moto, pô. Tô só escondendo ela, pô. Pode não? Deixar aqui, ela, ó. Deixar ela escondida. Vou filmar a reação dela. Olha ela lá na frente. Ela vem ali na frente, ó. Ela é a moto dela, já. Ela já tá caçando, já, ó. Isso aí, eu vou ficar aqui. A tela. Vê qual vai ser a dela, né? Vai que me esconde isso. Essa paredinha. Já vi que ela vem ali. Saiu, dá um perdido nela. Vê o que ela... Olha ela ali. Tá lá onde eu tirei a mão. Me caçando, gente. Vai até me agachar. Olha ela. Olha ela ali, ó. Vai ficar assim, escondido. Que é pra ela não me ver aqui. Cadê ela? Foi pro outro lado, véi? Foi bem pro outro lado. Quer ver? Tô nervosinho, viu isso? A moto onde tá ali, escondida. Eita, vai lá aqui, ó. Tô encaçando, gente. A mulher só olhando ali. Eita Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vamos lá na esquina Tô só assim com o celular Que é pra ela não ver onde eu tô Ah, voltou, voltou Vamos ver se ela vai descer ali Olha ela ali, inali Eita, sentou Não, vou lá, 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 tô com pena Ei, rapaz Que foi? Que houve? Foi pra lá, sim, mas foi pra onde? Gostou? Ai, mano, se tu fizesse com eu Tava ali lá do outro lado, escondei a moto Pra ver tua reação Tava tu esperadinha, eu disse, ele foi embora, deixou eu Foi embora de volta pra cá cima, deixou eu E aí? E eu procurando em um lugar e procurando em outro Eu vi, se fosse ali na esquina Ficasse aqui Mas tu tava entrando, era gravando Era Deixei lá do outro lado Tava crescendo distância Eita Ai, mano Olha ele ali, eu fui buscar a moto Ali atrás Eu não sabia que ele tava lá, viu Eu disse, ele foi embora Foi embora Não tô acreditando, não Eu já ia procurar ali, nas outras ruas ali, viu E eu Eu sentei desesperada, eu fiquei sem saber o que fazer Ah, mano, me trollou Ah, isso vai ter troco, viu Vai E olha se vai Já vem ele, ó Galera, o que vocês acharam aí? Eu dando perdido nela aí Tava nervosinho com vocês vindo no vídeo Realmente fiquei Mas eu deveria ter feito isso Fiquei nervosa Fiquei nervosa Quem ficou nervosa foi eu Preocupada Eita, dona Tá vendo, gente? Eu deixo você lá com ele E ele faz isso comigo Não vou confiar dele mais, não E quanto você já não aprontou comigo Se você gostou, deixa o like aí Metralo o dedo no like Tá com vaiva ali, ó Vai ter troco, viu Bora com minha bolacha, bora com minha bolacha ali Biscoito, bora Não gostei nada disso Olha, cara Tô procurando uma sorveteria aqui Mas eu não tô encontrando Acho que eu saiba o que vem aqui, né Pra já cuidar Tá fechado, gente Tá com vaiva Infelizmente eu não encontrei a sorveteria Eu vim pra cá gravar Pra vocês porque ali fora tá Barulho muito de vento Vento muito forte Então eu vim pra cá Pra esse cantinho aqui Nantala esperando Eu agora eu vou no sítio Na casa da minha mãe Onde eu estou fica perto Da casa da minha mãe Então eu não poderia deixar De ir lá na casa dela Então eu vou lá E levar um pouquinho pra vocês Mas antes Eu e Nanda A gente vai passar num posto de gasolina Pra abastecer a moto Porque senão a gente não chega lá Talvez aqui tem Num tanque Possa ser que dá pra chegar lá Mas pra voltar pra Cacimba Talvez não A gente pode ficar De pé no caminho Aí a gente tem que ir até o posto Abastecer Eu tô perguntando aqui As crianças aqui Se eles sabem onde é o mix Eu só saí aqui Do logradouro Porque como eu disse a vocês Eu tava procurando Procurando e não encontrei É onde? Eu acho que é E vamos pra cá Tu acha? É, mas Vai reto Aí vai ver a pintura roxa É, uma pintura roxa E vocês acham É? É Tem na pintura principal É Mas aí vamos pra cá Aí vai reto Vai reto Numa rua Descendo Vai pra aquela rua ali Ó Onde tem uma Rolada pra cá Vai subir E encontra o açaí Tem que ficar perto A sensória Eu acho É Obrigada, viu? Obrigada Vai comer Olha o biscoito que eu comprei Ainda não comi Nando comeu aqui Um pouco Nando tava comendo Aí daí Enquanto eu tava gravando A menina Eu ouvi a menina falando Eu queria Biscoito Recheado Então vou oferecer a ela Vou chamar Escuta Enquanto eu tava gravando Enquanto eu tava gravando Ali eu ouvi Você dizer que queria Recheado Né? O biscoito recheado Então Toma Quer? Tu quer também? Vem Pode ficar pra vocês aí Ó De vida aí Tchau Beijo Felizmente A gente encontrou Seguimos As instruções Que ela Nos deu A menina Nando Encontramos O açaí mix Isso que é aqui mesmo Que bom, né? Por isso que é sempre bom A gente pedir informação Quando Você não Não sabe, né? O endereço Onde fica É bom É bom sempre Pedir informação Vamos lá Entrar A gente O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? É bom Eu tenho falado a vocês que eu ia na casa da minha mãe, né, já que eu não encontrei o açaí, eu disse que eu não tinha encontrado e eu ia até a casa da minha mãe. Mas já que eu encontrei, a gente vai tomar o açaí primeiro, pra depois eu ir na casa dela. Pronto, olha, já tá pronto, gente, já tá feito o açaí, olha. Hum, como tá com a cara boa do Nando e o meu, tripézinho aqui, tirei porque eu tava tirando umas fotos. E nós aqui. O Nando já tá terminando e eu, olha o canto ainda. Competição, é competição, é competição. Competição? Ave Maria. E ainda fala que é eu, picho com G. O Nando também tá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, corre pra assistir. Se você não me segue lá no meu Instagram, vai lá seguir, eu sempre deixei na descrição. Eu tava falando aqui a Nando que algum dia a gente pode vir comer a barca, a barca dessa aí, que é bem grande. E a gente pode vir com a companhia, né? Com a companhia, trazer a criançada. Quem sabe algum dia em breve. Só Deus sabe. Se a gente pudesse, se a gente tenha trazido aquelas crianças aí que eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Mas como eu não falei, fiquei com uma dor tão grande quando ela viu o Nando comendo o biscoito encheado. E eu ouvi ela dizendo que eu queria o biscoito encheado. Aí o que eu pensei foi ele me pegar, pedir a Nando, o biscoito, né? Como ele não tinha comido todo, ele tinha deixado pra mim. Aí eu disse, eu vou oferecer a ela, já que aí ela eu escutei. Eu ouvi ela falando o que queria. Eu penso muito assim no próximo. Tô terminando de comer. Nando foi ali fazer o pagamento. Agora eu vou lá na casa da minha mãe, no sítio. Vou levar vocês comigo. Já estou aqui na casa da minha mãe. Cheguei faz um tempinho. E agora eu vou gravar um pouco pra vocês. Aqui. Pra daqui a pouco a gente subir pra cá cima. Porque já tá ficando um pouco escuro já. Tô aqui com a Valéria, como sempre. Ela gosta de se mostrar. E oi gente, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem com vocês? E ela aqui com o cabelão dela. Já tá batendo a saudade do meu cabelão. O meu tá bem quase curtinho um pouquinho. Não, porque você não cortou. Mas não é ela para assim? Sim, foi mesmo. Tudo tem que ter colocado no WhatsApp, né? Foi. Olha o cabelão dela, gente. Lindo, né? Vira. Olha. Tá vendo? Cabelão. O meu era mais grande do que ele. Mas porque o meu tava bem com tudo. Mano tava estudando aqui. Falou que as aulas vão começar amanhã. As aulas presenciais. Os lápis dela, bonitinho, olha gente. As tarefinhas dela aqui, ela tava fazendo. Porque tem que levar as tarefinhas tudo prontas pra amanhã, né? É. Vou comer cocada com bolacha. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma delícia a cocada que a manhã fez. Hum. Tá com a cara boa, viu? São cores cocada. Bolacha aqui. Vou comer. Uma bolacha com cocada é bom, viu? Valério também tá comendo aí. Valério já comeu, sim. Já acabou. Valério já comeu uma cocada, viu? Foi os meninos também, né? Chegaram aqui. E comer cocada aqui foi. Deu tanto que ficou. Olha, ficou só duas. Esse pedaço. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha para mais pessoas. E também, se você é novo aqui ou nova por aqui, aproveita e inscreva-se no canal. Ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sai vídeo aqui no canal um dia e outro não. Então, não perca. Tem várias novidades em breve. Espero que vocês tenham curtido também o passeio de hoje. Assim como eu também curti. Foi maravilhoso. Amei. Eu estou aqui na casa da minha mãe. Tchau. 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 Tchau.